Você já pensou em desmontar o motor da sua máquina, mas fica com medo? Já tentou desmontar e se bateu em algum momento? Vem comigo que eu vou desmontar esse motor inteiro aqui pra você dar uma olhada como que faz. Vai ver que é bem prático. Fica comigo nesse vídeo aqui que você vai aprender a desmontar o motor de uma roçadeira. Fala meu amigo jardineiro, tudo bem com vocês? Hoje eu vou desmontar esse motor dessa roçadeira aqui, uma roçadeirinha chinesa, uma roçadeirinha importada. Vou fazendo passo a passo. O vídeo pode ser que na edição ele dê uma acelerada, alguns momentos aí que forem importantes. Vou pedir pra gravar aí com mais calma e falar. Mas a princípio nós vamos fazer a desmontagem dele por completo aqui. Vem comigo. Então assim pessoal, por mais que mude os modelos de motores, marcas e outras questões, os nomes das peças são praticamente o mesmo. Então primeiramente pra desmontar, tirar aqui os parafusos do tambor. Parafuso do acoplamento, da embreagem. Parafuso da tampa da ventoinha. Tem alguns nomes aí conhecidos em algumas regiões. Que podem variar. Vamos pôr aqui os parafusos. Puxa o cachimbo da vela. Vamos soltar. Em alguns momentos eu vou usar uma parafusadeira, mas não quer dizer que você não tem uma parafusadeira aí você não vai conseguir. Então vamos... Soltar a cobertura primeiramente. Cobertura do motor. Cuidado com os parafusos pessoal. Quando você for tirando... Porque os parafusos eles têm variações. Alguns parafusos são mais compridos, outros são mais curtos. Então é interessante você sempre acompanhar. Deixar esse parafuso próximo. Para que depois você não monte errado. Porque pode influenciar no funcionamento sim. Puxei a cobertura. Tirei aqui a cobertura do motor. Deixar ela aqui. Segundo passo vamos tirar a vela. A vela já estava solta. Tiramos a vela. Deixar a vela aqui no canto. Tirar a bobina de ignição. O módulo. O eletrônico. Inclusive tem um vídeo aqui pessoal. Que vai ficar o card. De como que você faz para trocar o módulo de ignição. Identificar o problema dele. E trocar o módulo. Oriento que você assista esse vídeo. Porque ele é muito bacana. Um vídeo aí que... Mostra na prática a troca dessa peça. Tirou ela aqui. Vamos tirar a tampa da ventoinha aqui. Essa parte aqui da frente. Todas as chaves que a gente utiliza aqui. E na grande maioria. Elas acompanham a roçadeira. Na grande maioria. Já comentei em outros vídeos. Que a cola nos parafusos. Tem alguns parafusos aí. Algumas marcas que tem bastante cola nos parafusos. Não pense que isso é algo ruim não pessoal. Porque com o tempo a máquina vibra. E ela vai soltando né. Então conforme ela for vibrando. Tendo essa cola. Ela evita de soltar tão facilmente. Nesse caso desse modelo. Dessa máquina em específico. O tanque é preso aqui na ventoinha. Então para tirar essa ventoinha. Nós vamos precisar também soltar o tanque. Já aproveita. Que vai soltar aqui. Já solta esses aqui. E dá partida. Então vamos pegar aqui a parafusadeira. Para ficar mais rápido. Colocamos aqui. Vira ele aqui. E já soltamos o tanque. Alguns modelos de tanque são presos aqui. Nesses parafusos. Só colocar a chave aqui e tirar. Então soltou aqui o suporte. As mangueiras aqui pessoal. Então com cuidado. Você vai pegar uma alicatinha aqui. E vai soltar ela aqui. Fica mais solta. Essa mangueira aqui. Que eu estou soltando agora. Essa daqui. A de baixo. É a mangueira de sucção. Essa mangueira realmente ela cola. Está vendo? Por que? É o que eu falei da cola. O pessoal passa a cola aqui. Para que ela fique bem presa. Porque se ela escapar aqui. Vai interferir no funcionamento da máquina. Então o tanque. Tampa do tanque. Em alguns casos. Alguns modelos. Utilizam plugue aqui. Que é o plugue do tanque. Nesse caso aqui não tem. Filtro está aqui dentro. Filtro de combustível. Cabeçote de aspiração. Conforme eu disse. Depende da região. Partida. Partida da máquina. Isso aqui é uma partida de mola simples. E aqui é o arrastador de partida. Ou o copo de partida. Varia também. Depende da região. Soltamos aqui. Vamos tirar aqui. A tampa da ventoinha. A tampa do tambor. Dependendo da região. Como ela é conhecida. E aí. Empreagem. Vamos soltar agora aqui. O filtro e o carburador. Nesse modelo aqui. O filtro é de abrir aqui. Tirou a espuma. Elemento do filtro. Elemento filtrante. Tirou aqui. Esses parafusos aqui. Eles costumam vir. Sem cola. Soltou o parafuso aqui. Você vai ver que o carburador já. Já vai soltar também. O carburador é preso por esses parafusos. Do filtro de ar. Filtro de ar completo. Aqui ó. Automaticamente já o carburador fica solto também. Carburador completo. Pode variar de modelos para modelos. Junta do carburador. Coletor. Coletor, brida. Varia também conforme a região. Aqui nesses modelos de máquina. Normalmente. Esse coletor. Essa brida. Ele vem com bastante cola. Então cuidado. Quando você for soltar isso aqui. Para você não danificar a cabeça do parafuso aqui. E depois fica complicado para você soltar. Força bem. Realmente ele é. Está vendo que o parafuso. Pode ver aqui que tem bastante cola no parafuso. E pode ver que ele é maior do que os outros. Está vendo? Isso aqui pode influenciar depois. Esse parafuso principalmente. Que é maior. É diferente. É bom você deixar ele separado. Coletor ou brida. Dependendo da região. Junta da brida pessoal. Aqui ela está colada. Não sei se nós vamos conseguir falar aqui. Junta da brida. Que vai entre a brida e o motor. A junta que vai entre o motor. A brida e o carburador. É a junta do carburador. Então tem essa diferencinha aí. O escapamento pessoal. Em praticamente todos os modelos de máquina. Esse aqui ele vem com bastante cola. Esse aqui. Vocês vão ver que é. Cola para ninguém botar defeito. Como eu já disse anteriormente. Ele vem com bastante cola em máquinas. Que se prezam pela qualidade pessoal. Se você for puxar aí. A tua máquina. E ela vier sem nada de cola. Pode. Pode desconfiar da durabilidade da máquina. Porque com certeza vai passar o tempo. Você vai. E essa máquina vai se soltar as peças. Então o escapamento. Está vendo a quantidade de cola que tem? Até aqui de cola pessoal. Então você imagina. Sua máquina com o tempo ela vai vibrando. Se não tiver cola nessas peças. Ela vai se soltando. Aí esse escapamento aqui. Ele já solta. Já começa a vazar. Pressão por aqui. Ele já não vai funcionar corretamente. Junta do escape. Escapamento. Descarga. Silencioso. Depende muito da região aí que você tiver. Ele vai variar o nome. Colocar aqui no canto. Agora pessoal. Vem o grande macete. E a grande jogada que o pessoal sofre bastante. Como soltar o arrastador de partida. A embreagem e o volante. Isso aqui realmente exige uma técnica. Que eu vou deixar um vídeo aqui. Eu vou fazer agora aqui. Mas vou deixar um vídeo explicando. Para vocês. Como fazer. E o porquê fazer isso. Então clica lá nesse vídeo. Depois que você terminar de assistir aqui. Clica lá nesse vídeo. Que você vai aprender como. E porquê. Quando você colocou a cordinha aqui. Tá vendo que as vezes ele. Dá uma soltadinha. Então você pode colocar mais. Material para dentro aqui. Aí ó. Agora fixou. Você vai pegar a chave aqui. A chave para soltar essa embreagem. É uma chave 17. Cuidado pessoal. Não deixe o dedo aqui ó. Nessa parte aqui. Porque. Quando você aperta aqui. Se ele não estiver bem preso aqui. Se ele não estiver bem preso aqui. Como eu expliquei. Ele vai dar a volta. E você pode se machucar. Então. Segura aqui ó. Aí ó. Tá vendo como fixou? O outro lado agora aqui ó. Segura aqui em cima ó. Não fica com o dedo aqui. Soltou. Soltou. Segura aqui ó. A embreagem. Será que tá boa? Será que tá ruim? Vou deixar um vídeo aí também. Deixar um card aí. Pra vocês assistirem. Vídeo lá. Como que explica a troca da embreagem. Como que ela é feita. Que momento que ela precisa ser feita. Então. Parafuso da embreagem. E embreagem. Esse aqui é meio que padrão o nome. Não muda. Dependendo da região. Então soltou. Já vamos pegar aqui. Uma chave. Treze. Esse é. Treze ou catorze. Treze. Pra gente poder. Soltar aqui o volante também. Soltou aqui o volante. Você soltando. Essa porca aqui do volante. Você vai ver que ele não vai sair. Você vai ver que esse volante. Ele não vai se soltar aqui. É. Às vezes a embreagem. A gente solta ali os parafusos. E ele já sai. Esse aqui ó. Ele tem bastante cola nessa parte. Ó. Você pode segurar ele aqui ó. Ele não vai sair. Não vai ficar me batendo lá no volante. Vai quebrar o volante. Tem uma chavetinha aqui. Que é a chaveta do virabrequim. Que fica dentro. E você vai acabar danificando. Então. Vou deixar outro vídeo aqui. Pra explicar bem certinho. Como que faz a troca do volante. Mas. Basicamente. A gente tem uma chave aqui especial. Que a gente que desenvolveu. Aqui pro nosso uso né. Então como que ela é feita. Coloca ela aqui. Os parafusos. É o mesmo parafuso. O passo do parafuso e o diâmetro. É o mesmo. Da. Da embreagem. Então a gente coloca essa peça aqui. Vou apertar esse parafuso aqui. Até encostar. Essa chave aqui. Ela foi desenvolvida pela gente pessoal. Eu sinceramente. Não conheço no mercado. Uma chave. Pra soltar. Volante de roçadeira. De motosserra existe. Tem pra venda. Mas de roçadeira eu não conheço. Deixa preso aqui desse lado. E puxa pra cá. Pra poder travar o outro lado. Que afinal a gente vai soltar aqui agora. Nesse momento. Aqui é uma chave 14. Vou deixar um vídeo aí também. De como trocar esse arrastador. Só o arrastador. Pra vocês entenderem melhor. Como que vai funcionar ali a trava e tudo. Colocou aqui a pó em cima também. Da mesma maneira da parafuso da embreagem. E solta esse aqui já é mais fácil. Você vai ver que aqui também tem cola. E durante todo o momento pessoal. A cordinha tá aqui. O segredinho aqui. O macetezinho tá aqui. Pra você poder soltar. Se não ele não trava. Tá vendo? Cola. Aqui a cola no produto. O arrastador de partida. Copo de partida. Deixa ele aqui. Agora. Não foi aqui ó. A nossa. A soltura da peça aqui. Vou pegar essa. Aqui. Aí você vai apertar aqui. Apertar aqui. Você vai escutar um. Um estalo. O que que aconteceu? Olha a mágica pessoal. Soltou aqui ó. O volante. Pela pecinha aqui que foi desenvolvida. Isso aqui. É uma peça mais específica mesmo. É mais complicado. Aí você solta. Vou fechar aqui pra câmera. Volante magnético. Ventoinha. Depende muito da região também. O nome. Mas basicamente a função dessa peça aqui. É gerar campo magnético na bobina. E ela também tem a função de ventilar a sua máquina. Quase ninguém sabe aí. Mas uma das funções delas também é ventilar. Essa peça aqui é extremamente importante pessoal. Se ela tiver quebrada uma dessas aletas. Ela vai desbalancear a sua máquina. E ela também não vai ventilar corretamente. Você pode até perder o teu motor. Por causa de uma peça dessa aí. Tá danificado. A partir do momento que você soltou tudo aqui ó. A chaveta do virabrequim. A chaveta também é um pouquinho complicado. Porque ela também vem cola. Então se você ficar pegando assim. Você vai danificar a sua chaveta. Coloca aqui ó. A chave. A chave de fenda aqui ó. Vou dar um exemplo do que não se deve fazer pessoal. Bater com a chave de fenda. Não nasceu ali né. Mas tome muito cuidado. Porque ela é uma peça bem complicadinha de tirar mesmo. E pode acontecer. O momento que você tirou tudo. Agora você vai puxar a corda aqui. Para você soltar o virabrequim. E vamos soltar esse pistãozinho aqui. Esse cilindro. Cabeçote do motor aqui né. Que algumas pessoas chamam. Ele tem aqui o lugar específico ó. Para você colocar. A chavinha longa aqui. Aqui também normalmente costuma vir bastante cola também. Soltou os quatro parafusos pessoal. Tirou os quatro parafusos aqui. Segura a base do motor firme aqui. Pega no cilindro aqui ó. E dá uma. Cadê para cá? Ó. Está vendo? A junta pessoal. É muito difícil de você reaproveitar. Porque ela vem com cola aqui também e tal. Então a junta do cilindro. Ela também é bem difícil de você reaproveitar. Cilindro. Isso aqui é a camisa né. Alguns lugares também conhecem como camisa. Deixar ela aqui. E agora pessoal. Vem aqui ó. O pistão. Anel. Como que você vai fazer para sacar. Esse. Esse pistão. Então aqui ó pessoal. Esse aqui ó. Vocês estão vendo aqui. Essa partezinha aqui. É o trava pino. Trava pino do pistão. Ele é extremamente importante. Para não ficar o pino lá. Andando. Dentro do pistão. Para tirar ele. Realmente você vai colocar aqui. Vai pegar ele com o alicatezinho aqui. E vai trazer ele para dentro ó. Sacou. Certo. Do outro lado aqui ó. Fazer novamente aqui ó. Tá vendo lá. Pegou ele aqui ó. Com o alicatezinho de bico. Puxou ele para dentro. E para cima. Puxa ele aqui ó. Sacou também. Agora. Por que que eu digo que é importante. O pino aqui ó. Ele fica. Ele fica solto. Sem esse. Sem essa trava. Entendeu? Se você funcionar a sua máquina. Com esse trava. Com esse trava pino aqui. Colocado errado. Ou solto. Ou sem. Que eu já vi casos acontecer. Esse pino aqui. Com a rotação da máquina. Pense que esse motor aqui. Ele vai rodar. Sei lá. 12 mil RPM. 11 mil RPM. Esse. Esse pino aqui. Esse aqui ó. Ele vai correr ó. Ele vai correr aqui dentro. Ele vai correr aqui dentro. E ele vai sair. Ele vai riscar o cilindro. Se ele sair lá. Por exemplo. Ele vai pegar na lateral do cilindro aqui. E vai fundir seu motor. Isso aí. Não tenha dúvidas. Então o pistão. Com os anéis. Anel do pistão. Pino do pistão. Rolamento de agulha. Ou gaiola. Do virabrequim. A peça. Ela vai. Aqui dentro. Vai aqui dentro ó. Que é o que faz o virabrequim girar lá. E ela dá o. O trabalho correto para a sua máquina. Não vou desmontar essa parte de baixo aqui. Porque a gente vai utilizar ela. Em outro momento. Mas. Retentores. Dentro do retentor lá. Vai ter o rolamento. Retentor. Virabrequim. Completo. Biela. Alguns chamam né. Certo pessoal. Basicamente. A desmontagem do motor é essa. Independente de marca. Ou modelo. Você vai usar mais ou menos. As mesmas técnicas. Que foram utilizadas aqui. A carcaça do virabrequim. Também não tem segredo. Soltar os quatro parafusos aqui. Ela vai se separar. Então. Não. Acredito que. Com o que foi visto aqui. Né. Uma desmontagem. Na prática. Você já vai conseguir fazer muita coisa. Aí na sua máquina. Substituir alguma peça que você precise. E se precisar dessa peça. Entre em contato aqui com a gente. Está aqui embaixo. O site. O whatsapp. Tem tudo aí que você precisa. Para questionar. Falar. Eu vi ali no minuto tal. Ali que estava desmontando. A peça assim. Assim. Assada. Eu preciso de uma dica aí. De como que faz para montar. Ou eu quero comprar aquela peça. Na minha roçadeira aqui. Ela é um pouco diferente. Qual que é o nome. Vocês tem para venda. Com certeza. Nós vamos ajudar você. Se inscreve no canal aí. Para receber mais dicas. Receber vídeo. Encaminha esse vídeo lá. Para o seu primo. Vizinho. Cunhado. Para o mecânico lá. Que mexe na máquina sua. Para ver. O que que eu fiz de diferente. Né. Ou. Que ele julgue errado. Enfim. Qualquer dúvida que você tenha. Whatsapp. Site. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E até a próxima semana. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.